Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 7 horas e 8 minutos, o Alfredo Neto chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de tráfico de drogas, porque um casal foi preso por tráfico aqui em Três Lagoas. Olá Ana, isso mesmo, foram presos por tráfico de drogas após investigadores da primeira delegacia de polícia civil que investigavam um furto, descobrir que esse casal seria responsável por fornecer entorpecentes para muitos dos usuários que praticavam furto na região norte. Ontem de manhã, investigadores da primeira delegacia de polícia civil, assim que receberam um boletim de ocorrência de furto praticado em uma espetaria aqui de Três Lagoas, passaram a investigar, descobriram a identidade do suspeito de ter praticado furto, um homem de 19 anos, e conseguiram localizá-lo. O homem ex que confessou o furto disse que teria pego R$ 47,00 do caixa durante a madrugada e ido até uma boca de fumo na rua Baldomero Leituga, no bairro Jardim das Paineiras, onde acabou comprando aí duas paradinhas, como eles falam, de crack. Os policiais foram até o local para poder fazer contato com um homem de 43 anos, que seria denunciado aí por esse usuário, como dono da boca de fumo e responsável por vender entorpecentes para os mesmos. Chegando ao local, os policiais fizeram contato com a esposa dele, uma mulher de 39 anos, que negou que o local servisse como boca de fumo, que a família não mexia com droga e que o usuário teria ido lá mesmo, mas não teria comprado entorpecentes, que aquilo era só uma conversa fiada e que o mesmo teria ido e saído de lá com o dinheiro em mãos. Os policiais então conversaram com essa mulher e durante essa conversa perceberam que no interior da residência havia uma mulher já velha conhecida da polícia por se tratar de uma usuária de entorpecentes e autora de vários furtos. Os policiais então indagaram o que estaria acontecendo dentro da casa, receberam autorização da mulher para fazer uma busca, para comprovar que não teria nada de ilícito e encontraram nessa mulher de 49 anos, depois de uma revista, algumas porções de crack no bolso dela. Mulher essa que confessou que seria viciada em drogas, teria comprado entorpecente com a dona da casa, a mulher de 39 anos e que a mesma seria traficante junto com o marido. Essa mulher de 39 anos, junto com o marido, que também estava dentro da casa, receberam voz de prisão. A mulher de 49 anos também foi algemada e durante a procura da polícia ali para encontrar mais entorpecentes, acabou chegando um outro homem, dessa vez um homem de 46 anos, à procura do casal para comprar entorpecente, caracterizando aí uma grande movimentação da mercatância da droga. Não foi encontrado mais entorpecentes dentro da casa, mas o casal foi levado para a DEPAC e autuado em flagrante por tráfico de drogas. As pessoas que foram localizadas ali, os dois usuários, mais o primeiro de 19 anos, que teria furtado uma espetaria e depois confessado que teria comprado entorpecentes com aquele casal, foram também para a delegacia, prestar esclarecimentos, servirão como testemunha de acusação desse casal por conta do relato deles de terem ido até o local comprar entorpecente e ainda o rapaz de 19 anos vai ficar preso em flagrante pelo crime de furto qualificador. Alfredo, mas a gente fala agora de acidente, porque uma carreta tombou na BR-262, uma carreta que transportava eucalipto de Água Clara para Lençóis Paulistas, tombou na BR-262 entre Água Clara e aqui em Três Lagoas. Meus, mana, ontem de manhã, um Três Lagoas que trabalhava nessa carreta e seguia de Água Clara para Lençóis Paulistas, acabou tendo ferimentos leves após perder o controle desse veículo e tombar na lateral da BR-262. O caminhão seguia no sentido Três Lagoas, quando próximo ao limite entre Água Clara e Três Lagoas acabou aí tendo esse susto com o veículo. As causas do acidente não foram divulgadas, mas a PRF esteve no local. Como não houve ferido ali, o trânsito foi liberado até que a empresa conseguisse contratar ali os veículos necessários para fazer a remoção da carga e o destombamento desse veículo para que o mesmo fosse rebocado para uma oficina para fazer o reparo. A BR-262, como todos sabem, é uma rodovia que tem trechos a que ainda não receberam acostamento e tem um degrau um tanto elevado, o que numa situação de emergência, onde a terceira carreta acaba saindo facilmente da pista, acaba arrastando as demais. A segunda, a primeira e o cavalo mecânico levando esses veículos a tombarem facilmente numa rodovia, como a BR-262, aonde não tem esse acostamento ou não tem ali uma área de escape de pelo menos um metro, a qual a última carreta dessas tritrem podem ser ali facilmente amparadas, caso uma delas acabe deixando ali a roda direita para fora do leito carroçável da rodoviana. Obrigada. 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 Obrigada.